Olá pessoal, vamos gravar o regular simulator? Mas eu sei dessa vez, eu consigo te ver o carro na minha foto de jogo. Papai, eu não tô te vendo. Como você nasceu? Eu nasci, não sei. Não sei. Agora eu tô nascendo. Que isso? É um processo. Eu tenho que cair, papai. Bem, eu vou jogar no meu, tá? Você vê aí o que você faz, não? Papai, cadê você? Eu tô no lugar onde todo mundo nasce. Papai, não sai daí. É, não sai daí, porque eu vou ir. Papai, cadê você? Tô te vendo. Oi, papai. Vem aqui, vem. Vamos jogar? Eu tô vendo ninguém correndo no lugar. Você não vai trabalhar no lugar. Eu te dei uma pancada. E eu não vi nada. Pra você, você tá dentro da terra. É que... Você tá encerrado. Eu tô correndo. Papai, olha aqui, ó. Eu tô correndo nos carros. Ah, fala sério. Eu tô te dando mil chutes. Eu tô querendo entrar no carro. Tô te batendo, papai. Eu tô te batendo. Eu tô te dando mil pancadas. Ah, tá. Papai, não dirige. Eu quero entrar. Papai, não dirige. Oi. Onde eu fui parar? Jesus. Pito. Eu te peguei. Não é. Papai, vem. Vamos lá. Você tá aqui. Vai. Entra no carro, filho. Como é que entra? Ô. Papai. Ó, tem um negócio pra você dirigir. Aí você dirige. Papai, levanta. Eu tô voltando. O que é que eu queria? Aqui? Não. Não, mas você cai, né? Papai, cadê você, meu? Eu não tô te vendo. Papai. Ah, você vai ver que tem problema aqui. Não. Mas cadê você? Eu tô aqui, papai. Em cima de uma picada amarela. Aí, pra mim, você vai aqui, ó. Me dá uma pancadinha. Me dá uma pancadinha. Me dá uma pancadinha. Que índio, é acholote. Acholote não aconselha, tá? Só porque... Porque, é... Uuuuh, meu Deus. Ai! Papai, mas eu tô em cima da picape, não do lado. E pra você, você tá onofiando com uma poção amarela. Você desceu roçando o chão pra mim. Eu fiquei roçando, velho. Você foi? Não acredito, papai. Te bati. Nossa, eu tô subindo o chão aqui. Mas pra mim, eu te bati. Ah, agora eu tô vendo. Eu tô vendo, papai. Olha, eu tô falando na hidrograma. Papai. Eu tô quase estrando no mundo paralelo embaixo. Cadê você, papai? Cadê você? Eu sei que eu subi agora. O louco, olha como é fundo. Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha lá. Olha lá. Meu, tá muito bom nesse jogo. Tidum. Tidum. Já apareceu. Olha. Olha, ele não anda em cima. Ele vai afundando a grama. Agora eu tô vendo. Olha lá. Olha lá. Caiu. Caiu. Nossa, caiu. Olha lá, fui pra baixo. Nossa, eu entrei num universo paralelo. Ai, ai. Eu vou jogar aqui. Eu não aguento pra entrar nesse chão. Nossa. Ó, papai. Onde eu fui parar, gente? Papai. Olha aqui, ó. Papai, olha isso. Tidum. Eu funciono certinho, né? Eu não funciona nada. Não. Onde você tá, filho? Eu vou ir numa picape. Papai, peraí. Eu sei o lugar exato que eu devo ir. Olha, eu tô indo, meu irmão. Parece ser uma academia. Que academia, filho? Não. Não é? Não é uma lanchonete, parece. Que lanchonete. Uma casa na árvore. Olha, vem uma coisa de bomba que eu vou... Pim, pim. Vamos jogar aqui na bomba. Nossa. Isso aqui. Foi maneiro. Para o alto. E avante. Eu vou pegar esse carro. Não sei de quem que é, mas vai ser meu. Afim, vem na grama de novo. Eita grama. Essa grama parece uma areia movidiça também. É? É. Papai, olha isso. Eita. Bate. Eita. Eita. Freio de mão. Nossa. Como que entra na caminhonete? Não sei. Ela tem que apertar aqui. É, eu não sei. Não sei. Papai, olha aqui. Dá para ver o universo inteiro. Olha. Cadê você, papai? Eu vou te dar um abraço. Eu bati no menino. O menino está flutuando para mim. Dá para adivinhar a caminhonete sentar nela? É isso? Sério? Não, não. Eu consigo. Papai, eu vou te bater. Cadê você? Não, bate. Está brincando. Você é um pobre coitado. Oh, eu estou te vendo, papai. Ah, não. É outro menino. Se parece com você, é um clone. O futuro. Só para me ajudar, né? Não, é só para te atrapalhar. Eu quis aproximar a câmera, eu afastei mais ainda. Agora eu não consigo nem ver onde eu estou. Eu bati no seu clone. Papai, eu não vou bater em você. Papai, eu morri. Por que você foi parar? Ah, não sei. Um vulcão. Um vulcão. Isso. Pular. De alguma forma, eu consigo ir. Eu mato. Ai, que jogo divertido, né, papai? Ah, não. Só que doido. Onde você está, papai? Você está posicionando o turbo, mas nem com o turbo. Uuuuuh. Papai, olha isso, papai. Fica olhando. Uhuuuuh. 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 Olha aí, papai. Fiquei travado. Nossa. Ah, eu não consigo sair daqui. O que você faz para trocar isso? Mimis. Mimis. Papai, olha isso. Olha isso, papai. Olha. Vamos dar uma boxeada. Olha, dá para ver isso de vinho. Legal. Olha. Que chique. O que eu faço para ir para trás? Eu sou um. Eu sou um. Um. Ai, eu não sei. Agora eu não sei mais. Eu tenho uma fábrica aí. Papai, olha aqui, olha. Olha isso. Olha isso. Papai, está escondendo. Hum, é muito bonito. De boa. De boa, de boa, de boa, de boa. É só você clicar no pular. Nossa, minha cabeça. Que dor. Você doeu, hein? O que é o Arrgadol, papai? Em português. Arrgadol, boneca doida, boneca estourada. Estourada? Olha o jeito que eu estou fazendo. Eu estou me arrastando. Parece um marretão. Né? Parece um flea de facility. Morro de novo, papai. Eu morro toda hora. O que? Eu saí... Eu sou uma pobre velha. Eu saí do carro sem eu querer ter saído. Eu sou uma pobre velha. Sou uma pobetra. O que é isso? O que eu vou fazer? Pobeta. Uma alfabeta? Uma alfabeta. Eu sou uma pobretona. Eu sou uma pobretra. Pobre. É muito pobre. Pobretona. Isso que eu quero dizer. Isso. Sou uma pobretona. De... De pontos nesse jogo. Arrgadol, sai desse carro, viu? Esse carro tem estrutura, irmão. Nossa. Olha o jogo. Olha lá. Dá para flutuar. Dá para ficar flutuando. Eu quero fazer... Papai, eu estou fazendo bobe job. Se liga. Eu estou fazendo bobe job. Ui. Nossa, eu não tenho noção. Dá para flutuar. Olha, eu sou um pássaro. O quê? Olha aqui, eu estou flutuando. É que você quer colocar aqui, é? Eu sei. Deixa eu subir até o final da placa. Olha, subi aqui no... No teto do negócio. Eita. Olha onde eu estou. Oxi. Papai, aqui, olha. Estou flutuando. Deixa eu ver. Olha, eu estou aqui. Agora eu parei. Eu fui para o teto da... Vai, cai, cai, cai. Eita. Bateu tudo na sua cabeça. Ralou a sua cabeça. Olha, tem um boneco gigante ali, irmão. Olha isso, papai. Que legal. Papai, eu sei. Nossa, alguém bateu nele. Ai, meu Deus. Algo me disse que ele vai bater em mim. Papai, olha. Eu estou fazendo um bonejump. Nossa, olha isso aqui flutuando. Papai. Uma cabeça. O bonecão está batendo em mim. Olha lá. Eu quero soltar do bonejump. Eu cansei. Papai, eu quero flutuar. Olha isso. Olha isso, papai. Olha isso. Eu quero flutuar. Eu quero soltar. Oh, yeah. No sky's... Eu não já vi. Subiu. Estou aqui no negócio do foguete. Eita. Caí do foguete. Meu Deus do céu. Eu não sou. Eu não sou. Meu Deus. Pelo amor de Deus, o que é isso? Olha isso, papai. Eu não sei. Ei, beleza. Eu não sei. 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 Papai, olha isso. Que maneiro. Eu vou testar. Testar. Tô nele. Você joga no meu pé. Uh. Pelo amor. Você viu esse cara aqui também? Não. Jogou dois. Haha, vigi. Papai, olha isso. Ficou olhando, papai. Não para de jogar, não. Oh. Mas não deu. Peraí. Ficou olhando. É um tobogã sem água, né? Não é. Olha isso. Ficou olhando. Nossa. Creio. Botei na cabeça. Ei. Nossa. Pare bem aqui. Tira. Ai, vamos lá. Nossa. Dois mil anos depois, não cheguei lá. Dois mil anos depois. Dois mil anos depois. Dois mil anos depois. Dois mil anos depois. Papai. Vamos lá. Olha aqui. Olha, papai. Ei. Aí. É tufinou o tomo. Não é tufinkuado. Né, né, nê, sei. papai, eu tô flutuando sobre a lava olha isso papai, eu botei a cara aqui credo eu tô flutuando cada vez mais olha isso papai, tô dando uma volta eu vou cair na água desse jeito meu macacãozinho não quer descer? olha isso papai, eu tô muito alta aqui papai vou cair papai, é só você clicar aqui pelo amor de Deus, eu tô de barriga voando isso, começa a flutuar bonito pelo amor de Deus eu vou cair meu Deus que coisa que coisa doida eu tô muito empurrado eu acho que eu vou tomar uma beboa é merda para de fazer bang jump eu não sei eu tô flutuando eu tô parando de flutuar para eu cair de cabeça e me machucar de cabeça olha isso papai olha olha papai chegou agora eu vou flutuar de volta olha isso nem você nem papai, vou bater na árvore nas folhas eu bati toma aí papai de barriga para baixo isso causa dor pelo amor de Deus olha isso papai tá rodopiando 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 vou ficar passando mal aqui a culpa não vai ser sua né eu fico odiando por aqui né nossa ah vou tentar subir em cima do balão hum será que você consegue? eu tô bem perto no balão eu tô te vendo papai para aqui papai papai eu vou aparecer flutuando tô brincando ah não consegui ei ah também não consegui papai olha isso poch mas eu tô flutuando ainda eu não vou parar tchau 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 se vocês gostaram se vocês gostaram deixem o like se inscrevam no canal e comente também um emoji voando verdade